Uou, uou, sedutora Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundos vejo o mundo desavar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazinho um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim E eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tendo meu sobrenome Ah, 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 ah Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim E eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome De novo meu sobrenome Eu troco mil estrelas pra te dar a luz Eu troco meu destino pra te dar a luz Eu troco mil estrelas pra te dar a luz Eu troco mil estrelas pra te dar a luz Eu troco mil estrelas pra te dar a luz